Lembrei que tô bloqueado Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro Trabalho já deu fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Porque já me esqueceu o coração Pra me ver eu nunca mais recaí Agora me deu, ficou sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde O 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro Trabalho já deu fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Porque já me esqueceu o coração Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Rasga, safada 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 Rasga, safada